E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Gadocho. Galera, vamos para mais um vídeo aqui no canal e dessa vez eu vou trazer para vocês mais um vídeo de GTA 5 Online. E galera, nesse vídeo de hoje eu vou estar ensinando para vocês como vocês pegarem mais um carro raro de rua. Então galera, dito isso, bora lá para o vídeo, né? Mas antes da gente continuar esse vídeo, galera, queria dar um recadinho para vocês. Se você tiver interesse em comprar alguma conta de GTA ou quiser colocar dinheiro na sua própria conta, ou entrar em contato com a GD Mods, também lá você pode colocar dinheiro na sua conta e também você pode comprar uma conta milionária, bilionária já com dinheiro. E também queria agradecer a toda a galera que adquiriu conta com a GD Mods e também a galera que fez serviço com a GD Mods. Galera, muito obrigado pela confiança e agradeço a todos, fechou? Dito isso, galera, agora bora lá para o vídeo, né? Não, para cá, Gadocha. Meu Deus! E bom, galera, como vocês sabem, eu estou fazendo uma coleção de carro aqui no GTA, carro raro de rua, onde eu pego os carros que já vêm quase 100% tunados e gravo o vídeo e mostro para vocês como vocês conseguirem pegar. E hoje a gente vai pegar um carro que praticamente vale uma grana muito boa e dá para você vender, né? Esses carros aqui foram os que eu já peguei, ó. Esse aqui é o Tornado, muito bonito. Esse aqui é o Bucanet, ou Bucane, não sei, muito bonito também. Esse aqui é a Hat Load, o segundo carro. E essa aqui é a Kombi, que foi o primeiro carro que eu peguei, foi essa Kombi, galera, com essa pintura muito bonita, verde. E hoje a gente vai pegar mais um carro, beleza? Lembrando, esse carro, esse veículo aparece, galera, sempre na parte do dia. A noite não aparece. E agora são exatamente 7 horas da manhã, no horário do jogo. Vamos pegar uma moto mesmo? Pega essa moto aqui. Você pode ir com qualquer carro, que a gente vai precisar pegar um carro na rua, hein? Para dar respawn nesse carro, você vai precisar pegar um carro de rua. Vou sair aqui para fora. Agora, não exatamente, galera, 8h30 da manhã. E o carro que eu estou procurando, galera, é um Dominator. Eu quero achar o Dominator. Se eu não achar o Dominator, galera, a gente pega outro. Mas eu queria achar um Dominator. O Dominator é muito, muito da hora. Fala uma grana ele também, mas se a gente não achar o Dominator, a gente pode procurar outro, né? Isso aqui é o que? Um Peiote? Isso aqui é um Peiote? Pera aí. Isso é um Peiote, não é? Galera, se for o Peiote, eu vou desistir do Dominator e vou pegar o Peiote. Deixa eu ver se é um Peiote. Se for um Peiote, eu vou procurar o Peiote. Vamos pegar ele. É o Peiote, galera. Olha, para vocês verem, eu ia pegar o Dominator e eu vi um Peiote. Olha, eu falei, será que é um Peiote? É um Peiote, galera. Então, se você achar um carro desse na rua, com esse carro aqui, se você achar um desse na rua, pode ser qualquer cor. É só você vir nessa localização aqui que você dá respawn em outro. Aqui tem o estacionamento, galera. E você dá o respawn do Peiote. Peiote aqui e também nessa rua aqui, ó. Nessa rua, você pode descer essa rua e subir durante a noite que você dá respawn no Peiote. E aqui é durante o dia. Vocês pegam a referência, galera, da arena. Aqui está a arena. Aqui, você puxar um pouquinho. Tem a rua aqui. O carro final é a rua sem saída. E aqui tem o estacionamento. Eu vou até o estacionamento. E vamos tentar dar respawn no Peiote, galera. Eu ia pegar o Dominator, como vocês viram falando. Mas já que apareceu o Peiote, eu vou procurar o Peiote, galera. É assim, galera. Os carros de rua, ele aparece de acordo com os carros que estão andando na rua. Está vendo essa dubista aqui, ó? Se você for procurar uma dubista dessa, tunada, ela vai dar respawn porque a outra está dando respawn na rua. Quando você vai pegar um tipo de veículo, que o veículo está dando muito respawn na rua. E veículo que não é tunado, você consegue dar respawn mais fácil no veículo tunado. Por isso que eu peguei esse Peiote aqui, ó. E com esse Peiote, eu vou dar respawn no Peiote tunado. Então, é muito importante você ter um carro igual o carro que você quer pegar. Você pega ele na rua sem ser tunado. E com ele, você consegue dar respawn no outro porque fica bem mais fácil, entendeu? Eu vou ir até lá sem dar corte no vídeo com vocês. E vamos ver se a gente vai conseguir dar respawn no carro, né? Com certeza, se você estiver vendo esse vídeo aqui, é porque a gente conseguiu dar respawn no carro com esse outro carro de rua. É muito importante, esses carros muito raros, que é difícil de você conseguir pegar. Você ter um carro igual a ele. Porque com o carro igual a ele, galera, fica mais fácil de você dar respawn no outro. Você sabe que a dubista, a dubista cromada e a dubista dourada, que é aquela cor de ouro. Ela só aparece com aquela dubista negra ou se você tiver um amigo, que seu amigo tiver uma dubista de rua, uma dubista rara. Não adianta você comprar uma dessa ou pegar uma dessa de rua, que não vai dar respawn na outra. Ela é muito chata de aparecer. Então, tem vários carros aqui no GTA que é bem difícil de aparecer por causa disso. Foi muito importante aparecer esse carro ali, né? Aparecer esse carro e eu pegar, vou mostrar pra vocês, que caso você esteja andando na sessão e você acaba... Ah, isso aqui é um peiote, parecido com aquele carro, igual aquele carro que o Gadocha pegou. Então, eu vou pegar ele pra dar respawn no outro. Você pode pegar ele, guardar na sua garagem e aí você vem aqui, ó. É nessa rua aqui, galera. Depois desse pé de árvore seca aqui, tem o estacionamento. E aqui que aparece os carros raros na cor amarela. Então, vamos ver se vai aparecer, ó. Aí, galera, apareceu um peiote de primeira, tá vendo? Eu vim conversando com vocês e aqui está o peiote na cor amarela. Esse peiote, galera, é muito raro de você pegar. Provavelmente, ele só apareceu pra mim aqui porque eu peguei esse outro peiote de rua. E também, galera, dá pra você comprar um peiote aqui na Benix. Se eu entrar... Pera aí. Eu não vou entrar agora que os caras vão me atirar. Também dá pra você comprar um peiote na Benix. Você pode vir aqui na Benix, ó. Você pode vir aqui na Benix. Você abre a internet, vem aqui em viagem e transporte. Você vem aqui em Benix. Você vem aqui em estoque. E aqui no estoque, se você descer um pouco, você vai ver que você vai achar um carro chamado peiote, tá vendo? Vap de peiote. Ele custa 38 mil, tá vendo? Ele custa 38 mil. Vai vir assim, ó. Tá vendo? E dá pra você personalizar ele na Benix. E dá pra também você deixar ele sem personalizar. Fechou? E agora, galera, eu vou explicar pra vocês se você chegar aqui e o carro não estiver aqui, o que você vai fazer? Veja que a porta está aberta, só que os caras vão atirar. Mesmo que os caras te matarem, ó. Você pode voltar aqui que o carro vai estar aí, galera. Então, mesmo que os caras te matem, o carro vai estar aí, beleza? Eu vou fugir aqui. Vou despistar esses caras. E a gente pode levar o carro na garagem, galera. Furar o pneu. Tá vendo? Furar o pneu. Aqui, o que você faz, galera? Eu tenho que explicar pra vocês. Caso você... Desprestei os caras. Caso você venha aqui na rua e você não ache de primeira, igual eu achei. É só você se distanciar e voltar aqui de novo. Essa moto amarela aqui também você pode guardar. Essa moto amarela ali. Pode guardar na garagem. E, galera, o carro aparece aqui, ó. Agora que os caras pararam de atirar. O veículo, galera, aparece nesse estacionamento aqui onde eu estou. Aparece nesse estacionamento daqui. E aparece no estacionamento que tem aqui embaixo. Bem aqui, ó. Tá vendo? Se você vem aqui nesse estacionamento e o carro não estiver aqui, é só você fazer a manobra aqui no quarteirão. E voltar aqui de novo, entendeu? Você vai dar a volta assim, ó. Vou explicar pra vocês aqui rapidinho. Caso você venha aqui, ó. Um exemplo. Tu tá vindo aqui procurando o carro, né? Aí tu chega aqui. Tu chega aqui no estacionamento. Olha aqui no estacionamento o carro não tá. Se o carro não estiver aí, é só você fazer o percurso aqui por trás, ó. Você vai vir por aqui. Tá vendo? Você vai vir por aqui. Vai dar a volta por aqui, ó. Olha nesse estacionamento não tá. Você vem aqui às esquerdas. Tá vendo? Você sobe aqui às esquerdas de novo. Ó, você sobe direto por as esquerdas e volta lá, galera. E aí o carro, uma hora o carro vai aparecer, ó. Tá vendo? Você vem aqui. Sobe aqui de novo. Você vai ver aqui que vai ter o outro estacionamento que a gente passou, ó. Esse estacionamento daqui. E se você virar à esquerda aqui, vai ter a mesma rua que a gente desceu. Tá vendo? Vai ter a mesma rua que a gente desceu. Caso você faça várias vezes esse percurso e não apareça, ó. Agora são exatamente 11 horas da manhã. Você troca de sessão e volta aqui de novo. Beleza? Agora eu vou levar esse carro lá na Los Santos pra gente dar uma atunada nele. Vou levar ele lá na minha oficina aqui na oficina de Tannis. Trazer ele aqui na oficina de Tannis. E a gente dá uma atunada nele e eu já volto com vocês. Beleza? Eita, piloto. Tô aqui na tela errada, meu Deus. E bom, galera. Voltei aqui com vocês. Eu dei uma modificada aqui na minha oficina. A oficina que aquelas paredes brancas não dava pra ver os carros direitos. E galera, eu resolvi pintar meu carro de azul. Sim, eu resolvi pintar meu carro de azul por causa dessa estampa. Ficou muito bonito de azul. Tem várias cores aqui, ó. Se eu vim aqui em pintura... Vou tentar mostrar pra vocês rapidinho. Nessa pintura, ó. Aqui, cadê, cadê? Pintura, pintura. A estampa que eu coloquei foi essa, ó. Tá vendo? Coloquei essa estampa aqui. Eu achei que ela ficou da hora. Essas estampas aqui. Essas estampas aqui eu não curti muito. Tá vendo? Tem várias estampas. Eu curti mais essa estampa aqui. E aqui em pintura. Pintura, pintura principal. Eu coloquei, galera, um metálico azul. Tá vendo? Tem várias cores aqui que dá pra ficar da hora o carro, ó. Muitas cores. Tá vendo essa azul aqui também, ó. Essa azul aqui é muito bonita, ó. Ó. Vários azuis. Verde. Pra quem gosta de verde, tá vendo? Quem gosta de verde, ó. Tá vendo? Tem várias coisas também que dá pra você fazer aqui no carro. Dá pra você colocar... Quem é mulher pode criar um carrinho rosa. Essa aqui é uma boa pra Juliana, hein. Juliana, que é mulher, dá pra criar um carro rosa, né. Tem várias cores, galera. Esse prata aqui ficou da hora. Tá vendo esse prata, ó. Combina demais. Eu tô quase pra colocar esse prata no lugar do... Do azul, cara. Esse prata ficou muito bonito. Depois eu vou ver. Mas eu vou deixar assim mesmo. Deixei azul. Agora aqui em... Em luzes. Eu vou colocar a cor do neon. Cor do neon. Eu vou colocar azul. Colocar azul também. Colocar azul. Galera, agora eu vou sair pra cá, pra oficina. Pra gente dar uma olhada nele. Aí você pode tunar do jeito que você quiser. Eu só mostro eles tunados assim. Os carros tunados, galera. Pra vocês verem se realmente vale a pena você pegar ele ou não. Esse carro aqui na Bendix. Eu mostrei pra vocês aqui na Bendix, ó. Ele é 38 mil. Dá pra você economizar uma grana. Você vem aqui na Bendix. Igual eu já mostrei. Vou mostrar de novo. Aqui ele pra você comprar ele, galera. É 38 mil, ó. 38 conto. Já dá pra você economizar 38 mil. Você pegando ele na rua. Né? E aqui, galera. Eu vou sair dele pra vocês verem. Cara, o peiote é muito bonito. Olha esse carro, galera. Ele é muito bonito, o peiote, cara. Ele é muito bonito. E ele dá pra você colocar capota em cima. Eu deixei assim, conversivo. Porque eu achei que ficou muito bonito. Cara, olha isso, galera. Olha isso. Show de bola. Show de bola. Deixa eu tirar minha câmera aqui da frente. Deixa eu ver se eu coloco... Ah, eu não consigo colocar numa tela sem câmera. Só se fosse nessa aqui, ó. Eu acho que aqui dá, ó. Sem câmera. Tá vendo, ó? Aí não vai mostrar minha câmera só pra você ver o carro, ó. Show de bola. Muito bonito mesmo, galera. Vale muito a pena você pegar esse carro. Eu gostei muito. E é isso daí, meus jovens. Se gostou do videozinho, se conseguiu pegar, deixa aqui nos comentários. Caso você não consiga pegar, você troca a sessão. E vai lá até a hora que você vai conseguir pegar. Ele aparece mais na parte da manhã. Na parte da manhã. Beleza? Então é isso aí. Um abraço. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou, meus amigos. Até a próxima.